Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. Como vocês devem estar vendo, eu mudei a minha skin, né? E sim, eu explora e apaguei aquele mundo. E não quero saber por que eu apaguei, né? Outro dia eu falo por que eu apaguei e por que saiu muito bem no outro vídeo. Mas como vocês estão vendo, nesse novo mapa eu encontrei uma vila que é o que nós estávamos caçando já fazia um tempo. E agora a gente vai poder criar uma casa aqui junto com os vileiros. Eu já queria deixar uma notícia bem legal e muito importante porque eu preciso falar isso. Olha só para esse vileiro. Eu estou com a outra versão do Minecraft, a mais atual. Por causa que eu consegui abaixar. Estou muito feliz por causa que agora vai ter muita coisa nova para a gente poder explorar. Então, eu já vou soltar aqui a casa de um vileiro para poder roubar as coisas deles. Estou brincando com roubar as coisas do vileiro para amanhã. Estou caçando alguma casa que tem alguma. Eita, eu não posso morrer não. Tem alguma cama para poder dormir. Hum, aqui tem uma cama, mas olha quem está dormindo. Ei, eu preciso dessa cama. Com licença. Licença. Você não pode dormir? Agora dá para a moça para dar. Como é que eu vou dormir então? Eu estou em uma casa, filho. Eu quero dormir, velho. Vai daqui? Vamos ver se agora não tem mais moça para cá. Eita porra. Vai para o vileiro. Vai dormir na sua cama, velho. Ai, caraca. Não posso dormir. Ahn? Gol aí. Eles estão matando Gol aí. Ataca. Oh my God. Meu Deus. Caraca, o que eu faço? Peraí. Peraí. Olha o que aconteceu aqui. Já apareceu alguma coisa para o meu Deus. Ao... Ao acordar o meu. Obrigado. Acordei ele. Sou malvado. Meu Deus. Aqui agora está de dia. E eu já vou vir aqui, né? Vou roubar aqui batata do vileiro. Porque eu quero. Preciso de comida. Preciso de alimento. Então, que nem essa é a minha roupa do vileiro. Vou roubar essa minha cama aqui. Porque eu não estou nem aí. Agora a gente vai tentar construir uma casa. Aqui na vila. Porque eu adoro as vilas. Porque tem muita coisa legal. Tem vileiro. Tem horta. E o melhor de tudo. Você pode pegar as coisas. Sem trabalhar. Isso que é o melhor. Eu gosto muito da vila. Só por causa disso. E não só por causa disso, né? Também tem muita coisa legal. Que que é isso, meu jovem? Aqui é o que? Acho que eu vou trocar coisa. Já troca comigo? Troca? Beleza, então. Aqui eu dou... Papel por esmerada. Isso é muito retardado, né? Aqui, aqui tem o que a gente precisa trocar. Mapa. Mapa. Mapa desconhecido. Vamos ir para esse lugar. Um dia. Um dia. Eu vou me trocar. Olha só o gato. Uau. Ai, meu Deus. Não! Não! Ai, velho. Ainda bem que eu dormi. Se não é no celular longe. Nossa, velho. Ai, vocês viram que legal? Eu morri e não perdi meus vídeos. Olha lá. Morri e não perdi meus vídeos. Muito doido. Nossa, gente. Agora eu me assisti aqui. Tipo, eu tava aqui gravando, né? De nada. A porta do meu quarto fechou sozinha. Com medo. Vai. É. Essa vila aqui é uma vila bem simples. Não tem muita casa. Olha só essa animação que doida. Olha só que doida. Ó, ó. Espera aí. Tinha dado certo. Ah, não. Meu cara é tipo nada. Oi, golem. Olha, vai ter um dos seus novos vileiros. Tô muito feliz. Até agora tive essa nova atualização. Olha, pra lá tem mais vila. Vamos explorar mais. Esse aqui vai ter um vídeo especial. Explorando vila. Que já tem abóbora nosso mesmo. Um lugar bacana. Pra poder fazer uma casa, não é mesmo? Fazer uma casa aqui. Já tô decidido. Pra poder começar a minerar. Porque nem tudo o zileiro pode minerar, né? Olha. Que doido. O que é isso? Dentador de pedra. Não faço ideia pra que serve. Acho que a gente tem que colocar uma pedra ali. E tal desse quarto. Que doido. Depois eu vou tentar pegar um... Fazer um desse daí. Ou eu posso pegar emprestado desse vileiro, né? Tem que marcar onde ele morre. Aqui. Uma casinha firme. Casinha do seu João. Ah, né? Esse mapa aqui, velho. Ele já tem ovelhas. Um cavalo. A gente também pode ter um cavalo. Olha só, velho. Olha só como eu damos para ver. Ai, velho. Tô muito feliz. Tem muita coisa nova nesse jogo. Olha só como zileiros. Tenho certeza que isso aqui... Vai virar uma série muito mais legal. Opa, 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 opa. Olha só tanto de pão que ele tem. Mas eu não vou roubar tudo, né? Porque... Não, velho. Eu brinco. Vou roubar tudo sim. Tô nem aí. Roubar tudo zileiro. Só saltante. Tá saltando aqui a vila. Esse cara não organiza esse baú, né? Muito fácil. Mas depois eu pego, né? Já tô com pão aqui. Já tô com batata. Já tô pegando mais coisa zileira. Agora... Eu vou pegar madeira. Poder minerar. E o que que é aquilo? Acho que é um lugar diferente. Eu vou ter que me acostumar. Porque vai ter coisas diferentes que eu não sei na minha vida. Tipo, essa água. Uma coisa que eu tava percebendo é que a água agora tá mais clara. Não sei se vocês entendem, mas tipo, a água tá mais clara, clara, sei lá. Opa! Na casa desse zileiro aqui tá uma craft table. Boa. Vou roubar. Tô brincando. Vamos deixar aí e depois a gente pode usar. Oi, zileiro. Vamos catar madeira. Vamos catar madeira. Poder minerar e construir a nossa casinha. E como eu não quero que esse vídeo chegue muito longe, eu quero fazer bastante coisa. Assim que eu conseguir fazer alguma coisa aqui, uma casinha pequena, eu vou. Olha, eu consegui aqui essas madeiras. Ai, velho. Tô te falando aqui uma ilha. Bonitinho. Deixa eu montar. Ô, louco bicho. Vem, 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 vem. Eu quero montar de você, vem. Ah, foi muito chato. Não quero uma voz menor. Vamos lá na casa do zileiro que tem outro craft table. Eu vou querer ver esse negócio que foi. Venho com tudo. Pronto. Vamos lá. Uh. Vamos lá. Vamos lá. Vum. E aí, velho. Ué, tô aqui. Tô aqui. O que que tu faz? Vem aqui, rapaz. O que que tu faz? Vem aqui, rapaz. Vem, vem, vem. Vamos conversar. Tipo, uma armadura de ferro? Meu Deus, mas prefiro o casapé. E tudo troca o quê? Eu acho que você é pesqueiro. Pesqueiro. É, ela também. Saí daqui. Vamos fazer blocos. Pra gente poder fazer uma espalda. Tô aqui com o craft table. Por isso é isso, meu bom senhor. Me deixa entrar dentro da casa. Mas aqui é o que tem coisa de cortar. Acho que é isso daqui que tem a craft table. Olha, galera. Tô muito doido. Vai com o meu... Nossa. Eu da hora. Vamos ver aqui. Assim que eu achar essa craft table aí, eu... Isso daqui é isso.